Vem, vale sua melhor intenção Hoje eu vim aqui, vim aqui pra te dizer Talvez não temos tempo Mas jamais se desce o céu a tempo pra vencer Se ser o que quisermos ser Vem ver quem quiser me ver Você pode ir bem mais além Se estiver feliz, eu vou estar feliz também Te escuro, meu amor Meu amor